Há quanto tempo você não anda numa Brasília? Ai, estou muito emocionada aqui nessa Brasília. Eu acho que já tem uns 20 anos que eu não ando numa Brasília. Você tinha Brasília? Você teve mais de uma Brasília? Tive, foi meu primeiro carro. Eu nasci em 69 em Brasília, né? Então, quando eu tinha 17 anos, meu pai me deu um carro. A Brasília não tinha tanto carro, então eu dirigia com 17 anos. Antes de tirar a carteira, eu tinha uma Brasília. Ele me deu uma Brasília e foi mais como um teste, assim. Vamos ver se ela sabe dirigir, se ela anda nessa Brasília aí, pra depois ela ganhar um carro. Ele trabalhava com um carro, então ele já tinha comprado o consórcio do meu carro. Eu ia ganhar um carro zero quando eu fizesse 18 anos. Mas antes disso eu dirigi uma Brasília e eu me apaixonei pela Brasília. E bateram atrás aí. Não, mas era uma época que os carros eram de ferro, né? Então as batidas eram piores pra quem tá dentro do que pro carro. Do que pro carro. Mas acabou a minha Brasília nessa batida. E assim, eu fiquei... Acabou a minha Brasília? Não, refaça a sua frase, por favor. Minha Brasília continua. Ah, minha Brasília continua. A minha Brasília... E ela quase dessa cor, ela mais begezinha, assim. Eu falei pro Siri, qualquer dia eu chego com uma Brasília em casa e não tem reclamação. O dia que eu achar a minha Brasília de volta... Pois é. Que era a minha Brasília. Mas você teve outra? Quando vocês começaram o grupo, os melhores do mundo, você tinha uma Brasília? Tinha uma Brasília que chamava Catarrão. Que era verde catarro. E todo mundo conhecia no teatro o Catarrão. Porque ela levava cenário. A gente colocava sofá em cima dela. Levava de um teatro pro outro. Era a que carregava figurina. A gente andava nela. E tem uma história engraçada, uma vez a gente saiu pra fazer um churrasco. Vamos fazer um churrasco na Água Mineral. A Água Mineral tava fechada. Aí a gente foi pra casa da minha tia. Essa casa tava fechada no Lago Norte. Na MI. E tava pra alugar a casa. Tia, eu tô indo pra lá fazer um churrasco. Tinha piscina e tal. E a gente foi pra essa casa. Eu, Pipo, Madelon, Madelene e Rudinei. E aí, que era culpa da mãe antes. Fizemos churrasco e tal. E voltando... A Brasília quebrou. O Catarrão quebrou em frente ao Varjão. Cara, e a gente não tinha dinheiro. A gente não tinha dinheiro pra consertar nem nada. Pô, mas precisava de um mecânico. Aí o Pipo ficou tomando conta. A gente desceu pro Varjão. Conseguiu um mecânico. Ele consertou o Catarrão. E a gente trocou pelas carnes que sobraram. O Catarrão saiu. Foi o pagamento do cara. Então eu acho... E carne já assada. É. Não, não. Aqui sobrou crua lá. A gente trocou pelo conserto do Catarrão. E você nasceu aqui. Nasci em Branco. Morou aqui sempre. Nasci no Hospital da L2. Morei sempre. Morei um tempinho no Rio. Uma época que a gente tava fazendo peça lá. Mas a gente resolveu voltar. Falou, Brasília é nossa terra. A gente é bem recebido aqui. Porque o Rio é maravilhoso. Inclusive, assim... Durante todos esses anos de trabalho. É um lugar que eu vou muito. Que eu trabalhei muito. Que eu tô sempre. É um lugar que eu tenho saudade. Se eu fico um tempo sem ir. Mas não é a minha casa. Já foi em períodos... Sim, foram alguns períodos. Mas em determinado momento a gente falou. Não, vamos pra casa. Porque lá é a nossa casa. As pessoas conhecem a gente. Os teatros estão abertos. Você tem esse sentimento mesmo de amor por Brasília? Amor, assim... Viaja e dá vontade de voltar. Sim. Qual o lugar que você mais gosta aqui? Olha, eu gosto muito da... Da Asa Sul, da Asa Norte. Onde eu morei. Mas eu tenho um carinho especial por vários lugares em Brasília. Assim, que... Eu me sinto... Qualquer lugar que eu vejo o lago. Sempre me dá uma sensação muito boa. É... Água mineral é um lugar que... Assim, que me transporta também. Que eu chego e gosto muito. Eu gosto do zoológico. Eu gosto de Brasília. Eu gosto do aeroporto. Eu gosto de Brasília toda. Assim, eu morei no Guará. Assim, foi um período muito legal. Porque a gente brincava na rua. Eu morei na 700 também. Que a casa dava pra um gramado. E a gente vivia solto. Né? E eu acho assim... Claro, é muito especial morar na Asa Sul. Você tá no plano piloto. Eu acho que eu moro num parque. Dentro de um parque. Você saber que não vão construir um prédio na frente do seu. É legal. Entendeu? E... Assim, eu gosto... A gente passou por aqui. Eu amo o driving. Adoro estar no driving. Na cidade. Que é o último, né? É. Caramba. É um programa. A gente faz questão de descer de pijama. De levar o dredom. Travesseiro. Ir pro driving. Assistir um filme. Vocês ainda conseguem sair de casa tranquilamente? Como assim? É. Porque vocês são celebridades. Celebridade nada. Claro que é. Não é o da celebridade. Não. A gente... Até tem uma brincadeira. Nós somos os famosos não famosos. A gente... O teatro tá cheio. Tal. Mas a gente veste a roupa, sai. Não tem. Assim... Nem na época do Jajá. Do Jajá e da Juju. Engraçado, né? Como as pessoas reconhecem muito a voz. Às vezes eu tô falando e a pessoa... Peraí. Você não é dos melhores do mundo. Você não sei o que. Mas assim... A gente andando... Não sei se... A gente anda tranquilo. Mas eu soube de uma história. Que... Certa vez você tava numa rua dessas populares. De comércio popular. Tipo 25 de março. Não sei se era exatamente 25 de março. E as pessoas ficavam comentando. Ela. Será que é? E tal. E você ouvia os comentários. Mas acabava que... Olha... Minha mãe inclusive ficava chateada. Porque... Assim... Eu sei que faz parte. Mas não é do meu jeito. Oi! Cheguei! Eu sou a Juju! Oi! Eu sou dos melhores do mundo. Assim... Eu fico mais tímida com isso. Com esse reconhecimento. Com esse assédio. E... E era. E as pessoas comentavam. Não, não é não. Você é bobo. Você acha que não sei o que. Que é. Que não é. Foi na 25 mesmo. Teve uma vez que eu cheguei. Que foi meio um auge. E eu comprei um óculos. Assim. Porque eu achei que... Eu não ia andar. E tal. Porque... Foi uma pessoa. Foi outra. Foi outra. E tal. Mas eu não deixei de fazer. Nada que eu tinha que fazer. E tal. Você é casada com Adriano Siric. Também faz parte do mesmo grupo. Como é que é essa história de... Trabalhar e... E... É. Enfim... Vida pessoal e profissional junto. Não enche o saco não? Não. Na verdade o nosso maior... Assim. O nosso maior problema nessa história toda. É... Conciliar a casa. As crianças. Na... Na... Quando tem viagem. Né. E mesmo em Brasília. E tal. Dia de peça. Mas... É. Em termos de trabalhar junto. Acho que foi um casamento que deu certo. Já tive outro casamento. Outros casamentos que não... É. Trabalhando. Quando era o mesmo trabalho. Junto. Não dava certo. Entendeu? Né. Esse foi um caso que deu certo. Por um tempo. É. Mas nunca aconteceu assim. Tipo. Rolou um quebra pau em casa. Vocês não tão legal. E é uma sexta feira. E tem peça. Mas isso sempre. Não só. É. Em casa. Problemas em casa. Como qualquer problema que você tenha. E você tem que fazer a peça. Eu acho engraçado assim. Ah. Tem vários. Assim. Eu vejo pessoas. Ah. Eu não vou trabalhar hoje. Porque eu comi um negócio estragado ontem. E eu tô passando um pouco mal. Assim. Eu nunca tive. Não vou trabalhar hoje. Porque eu briguei com meu marido. E eu tô deprimida. Eu brigo. Eu tenho problema. Eu não sei o que. Mas eu nunca pude deixar de trabalhar. Acho que é uma coisa do teatro. Né. E você faz comédia num ambiente. Assim. Noventa por cento. Ou mais. De todos os comediantes humoristas. São homens. É difícil ter mulher. Né. É. Sofre bullying. Sofre bullying. Eu não sei. Eu nunca. Eu não penso muito nisso. Talvez porque eu não me. Assim. Eu sei que eu trabalho com comédia. E tudo. Mas. Eu me considero mais atriz. Do que comediante. Por. Mais por uma questão. Não de preconceito. Com comediante. Nada disso. Mas mais por não. Não achar. Que eu sou engraçada. A ponto de ser uma comediante. E. De fazer graça. Por exemplo. O stand up. É uma coisa. Para mim inviável. Porque. Aquele cara. Aquela cara limpa. Na frente das pessoas. Não consigo. Então. É. Mas. Já vi muita gente falando isso também. Essa questão do preconceito com mulher. E tal. Comediante. É uma coisa já de muito tempo. Que isso vai mudando. Né. Um preconceito que vem de muito tempo. E que levou a mulher para uma outra situação. Que agora a gente. Nas empresas. Em todos os lugares. A mulher está ganhando espaço. Né. É natural. Porque somos. Assim. Bem melhores que os homens. Na verdade. Tudo bem. Adriana. Obrigado cara. Valeu pelo passeio. Sucesso sempre. Parabéns pela iniciativa. Obrigado. Para o programa. Obrigado. Longevidade para o programa. Tá bom? Obrigado. Obrigado pelo carinho de vocês todos aqui.